Em Minas Gerais, quem está envolvido em delitos de pequeno porte, ocorridos fora do horário do expediente, não precisa ir à delegacia. Mas quem os praticou, por favor, apresente seu delegado em dia útil. O texto curto de apenas três artigos prevê que quem praticar infração penal, em que a pena não exceda quatro anos, praticado sem violência ou grave ameaça, e que não seja considerado hediondo durante fins de semana, feriados ou depois das seis e meia da noite, não vai mais para a delegacia. A sua casa foi assaltada, roubaram seu relógio, briga de vizinho. Esses pequenos delitos, nos locais onde não haja plantão de delegacia da Polícia Civil, nesses casos, e aí não tem um autor, não há o flagrante, Nesses casos, a Polícia Militar vai autuar, fazer o boletim de ocorrência e convidar a vítima para ir à delegacia no dia seguinte. Mas o texto não é claro sobre os flagrantes. Diz apenas que todas as partes envolvidas deverão comparecer à delegacia de polícia competente em dia útil. Só há delegados em pouco mais de 300 dos mais de 800 municípios de Minas Gerais. Especialistas em segurança têm dúvidas se motoristas embriagados, excelionatários, entre outros, vão se apresentar à polícia por vontade própria e no horário do expediente. Olha, do conhecimento que nós temos da segurança pública, duvido muito que ele vá procurar voluntariamente a delegacia de polícia no primeiro dia útil possível. É algo inusitado na história da segurança pública brasileira.